Produtos feitos à mão. Na feira de artesanato da Praia dos Cavaleiros em Macaé, toda a criatividade dos artesãos vira fonte de renda. E são muitas as opções. Acessórios, bolsas, artigos de decoração, crochê e macramê. Artigos exclusivos. O artesanato na Orla reúne mais de 30 profissionais. É muito importante a valorização da nossa classe, do artesão e os turistas. E os moradores em si também gostam muito de saber que a gente está aqui na Orla e poder contar com isso. Hoje vou numa festinha, aniversário e eu sei que aqui na Orla tem um presente que eu possa dar e um presente exclusivo. Porque cada peça é única. O artesão não tem como ele fazer uma peça igual a outra. No local, uma variedade de técnicas. Customização, trabalho com feltro, reaproveitamento de jeans, arte em madeira com bordado e pinturas são algumas delas. Rosângela se descobriu no artesanato ainda criança. Aprendeu com a mãe, que também era artesã e professora de educação artística, a dar forma aos mais diferentes tipos de objetos que seriam descartados. Estes barquinhos, por exemplo, foram produzidos a partir do que sobrou de outros produtos. Eu aprendi a bordar e transportei para a parte da madeira, que é o que eu trabalho. E eu fiz a técnica do bordado com a pintura. Então é um material diferenciado. Eu gosto sempre de estar fazendo coisas diferentes, que nem os chaveirinhos que a gente coloca. São sempre aquela mesma coisa. Então eu falei assim, vou fazer uma coisa diferenciada, utilizando a semente e os restinhos da madeira, reaproveitar. Afinal, nós estamos entrando na parte de sustentabilidade, que é muito importante para a gente. O polo de artesanato tem ponto fixo na Praia dos Cavaleiros. Fica próximo ao Centro de Informações Turísticas. E durante o verão, o público vai poder conferir as peças em todos os fins de semana. Nós geralmente expomos de 15 em 15 dias. Mas com a chegada da alta temporada, no mês de janeiro, até o mês de fevereiro, até o carnaval, na verdade, a gente fica todos os finais de semana aqui na Orla. Justamente para promover, através do nosso artesanato, a cultura de Macaé. A nossa expectativa é bem alta para essa temporada. E estamos sim, estamos sim vendo o aumento cada dia mais de pessoas valorizando o artesanato da nossa região. A ampliação no horário de funcionamento já tem apresentado resultados. Segundo a associação, foi observado um aumento de 60% nas vendas, no comparativo com outras épocas do ano. E a expectativa é que esse bom índice continue. E quem visita Macaé sempre deseja levar uma lembrancinha. E por aqui, os famosos souvenirs relacionados à capital nacional do petróleo fazem sucesso. Os panos de prato em Ponto Cruz e as camisas são os mais vendidos. Esse período, a gente tem muita gente de fora. Inclusive, a gente leva o nome de Macaé para tudo que é lugar. Eles fazem questão de tirar foto com a gente. Estou muito satisfeita, muito feliz com as minhas vendas. Muita gente de fora procurando Macaé. E quando chega, a gente só tem a agradecer e falar para voltar outras vezes. E a cidade ganha como um todo.